Jesus, a calça é demais pra provar, hein? Oi gente, tudo bem com vocês? Quem acompanha o canal já tá inscrito aqui e não perde nenhum vídeo, com certeza já conhece o quadro provando literalmente todas as minhas roupas. Mas se você não conhece, eu vou explicar resumidamente aqui pra você, mas eu queria te pedir antes de tudo pra se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. A gente tem vídeo duas vezes por semana, sempre com dicas de moda pra que vocês possam se vestir melhor com as peças que vocês já têm em casa. No quadro, provando literalmente todas as minhas roupas, eu provo literalmente todas as minhas roupas. Cada vídeo eu escolho um tema em específico, por exemplo, já tem vídeo provando todos os meus vestidos, todos os meus acessórios, todos os meus sapatos, já tem vídeo mostrando todos os meus shorts. E eu sempre falo pra vocês de que marca é essa peça e quando que eu comprei ou ganhei ela pra vocês saberem se elas ainda estão disponíveis por aí, caso vocês queiram uma peça igual. O meu intuito principal com essa tag é que vocês me ajudem a decidir o que fica e o que sai do meu armário pra que no final eu faça um bazar enorme com todas as peças que vocês indicaram pra eu tirar do meu armário. Inclusive, eu já venho fazendo isso, já tenho um vídeo aqui no canal mostrando um pouquinho desse meu desapego, como é que foi esse processo, algumas peças que eu tirei. Vou deixar o link aqui em cima pra quem gosta desse tipo de conteúdo assistir também depois. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas calças. Vocês sempre perguntam de onde são as minhas calças mam jeans e também as minhas calças sociais. Eu tenho muita calça social colorida, estampada, que vocês gostam bastante quando eu mostro nos meus looks. Então hoje eu vou contar de onde são todas elas e vou colocar links aqui embaixo também pra quem quiser saber onde encontrar peças parecidas, tá bom? Enquanto você vai assistindo o vídeo, já vai comentando aqui embaixo pra mim pelo numerozinho quais são as peças que você mais tá gostando e quais são as peças que você acha que não tem mais muito a ver comigo e que deveriam ir pro bazar. Vamos lá? Música 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 com rasgo, calça com a barra desfiada, enfim. Tenho calça de vários modelos, mas gravando o vídeo eu já percebi que tem sim muita coisa parecida, muita coisa que não tem necessidade de ter em dobro, ou outras peças também que acabam não combinando tanto comigo. Então eu conto com a ajuda de vocês, comenta aqui embaixo pra mim quais foram as peças que você gostou e quais são as peças que você acha que eu devo passar pra frente. Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. Me sigam lá no perfil arroba 7lookchallenge lá no Instagram porque eu vou usar esse perfil como um brechão online. Já tem algumas coisinhas lá, algumas peças que vão entrar pro bazar, mas ainda não tá liberado pra compra. Então se você quer saber em primeira mão quais são as peças que eu vou me desapegar, já vai lá seguir o perfil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, pra valorizar o trabalho dessa criadora de conteúdo que agora vai ter que guardar todas essas 300 mil calças de volta dentro do guarda-roupa. Eu vou ter que dobrar tudo e botar tudo de volta dentro do meu guarda-roupa. Vocês não tem ideia de como que meu quarto fica bagunçado quando eu gravo esse tipo de vídeo. Então deixa seu like pra valorizar esse meu trabalho. Se inscreve aqui no canal também se você ainda não se inscreveu antes. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho